Sônia, agora vamos de notícia exclusiva, tem também a apuração dos meus colegas e é um quebra-cabeça que continua montando aí com a saída da Eliana do SBT. É um quebra-cabeça que refletiu na Record, que refletiu na emissora, na concorrente que tá muitos domingos ali longe da vice-liderança de audiência, uma Eliana que saiu do SBT consolidada, que saiu ali com um número de vitórias, até colocaram ontem, Sônia, o número de vitórias da Eliana em cima do Rodrigo Faro, ela ganhou, em 2023, ela teve 88% de vitórias em cima do Rodrigo Faro. O que significa que lá na Record, diferentemente do que vocês podem imaginar, a pressão é muito maior agora pra uma virada na audiência com a saída da Eliana. Como destacou hoje o Flávio Rico na coluna dele, pra onde vão os pontos de audiência que a Eliana vai deixar? Vai ficar no SBT com o Celso Portioli ou vai diluir, vai migrar? E aí eu trago novidades pra vocês, eu trago novidades que envolvem o nome da TV Globo e que envolvem, inclusive, o próprio Rodrigo Faro, mais uma vez, que segue na corda bamba. A Record pode até me desmentir, mas a minha fonte lá, a Sônia, garante que esse deve ser, sim, o último ano de contrato de Rodrigo Faro. Se seguir da maneira que está hoje, eles vão fazer, a TV Record vai aproveitar essa saída da Eliana pra lançar duas novidades, né? Tem a história da Raquel Scherazade, que estreia um programa que iria chamar tudo a ver, como disse o em-off aí, o Erlan Bastos deu essa informação com exclusividade, vai chamar Domingo Record. É uma atração que vai estrear meio-dia, vai até as duas da tarde, com uma pitada de jornalismo muito grande. A Record teria feito uma pesquisa e entendeu que o público gostaria de ver jornalismo nessa faixa horária. Vão usar os estúdios do Hoje em Dia, ou seja, vão fazer um projeto que não seja muito caro, mas que pode alavancar a audiência. Estão apostando na Raquel Scherazade pra fazer aquilo que a emissora tanto quer, um programa que entrega bem. E aí vem, em agosto, a Raquel Scherazade. Eles queriam que ela estreasse o quanto antes, pra, de alguma forma, mexer nessa audiência da Eliana que vai ficar aí, apesar que o horário da Raquel seria diferente. Depois vai vir o Tom Cavalcante, a gente contou a Sertio Caia, um formato de game show. Ou seja, a Record vai mexer na grade. E aí vem a novidade pra vocês, aí vem a virada. Por quê, Sônia? Minha fonte garante o seguinte, olha, a Record também deu um prazo interno nas negociações com o grande nome da TV Globo. E esse nome é um nome que a gente vem ventilando aqui há bastante tempo, que é o de Márcio Garcia. A Record falou, olha, o Márcio deu toda a sinalização pra gente que quer vir pra emissora. Não fechou. Que ele pode assumir os domingos, mas não fechou. Parece mesmo que o Márcio Garcia não tá fazendo força pra deixar a TV Globo. Parece que ele sinaliza que ele quer, mas ele fica sempre com a esperança de ganhar um projeto ali. Mas ele ainda tá ligado? Ele ainda tá ligado. Tá com conflito. Ele ainda tem um contato. A última informação que eu tive sobre o contrato do Márcio Garcia é que vem ser em agosto agora. Em agosto. Pode ser. A gente pode considerar aquela janela de três meses.